Esta é a nova unidade do Senac em Teresina, no Parque Piauí, Zona Sul. 1.900 metros quadrados de área construída, 22 ambientes pedagógicos, com capacidade para 18 mil atendimentos por ano. Prédio moderno, seguro e confortável, com biblioteca, áreas de eventos, laboratórios. A inauguração será no final de novembro. Porque estava totalmente destruído e tinha virado uma cracolândia, criando grandes problemas para a população. E era motivo de noticiário policial todos os dias. Então, sensibilizado com o apelo público do governador e do secretário de Leira, nós recebemos dessa unidade, demolimos totalmente e construímos essa bela escola que vocês estão vendo aí. Uma escola grandiosa, com 22 laboratórios. Nós vamos receber 18 mil alunos por ano. Imagine você, nós temos cinco laboratórios de informática, cada laboratório com 21 computadores. Basta te dizer que só o equipamento custa R$ 2 milhões de equipamento nesse local. Então, agora é uma unidade toda com ar refrigerado, câmeras, sinalizadas para deficientes. É moderníssima essa unidade. Agora, ela tem também dois laboratórios de moda e beleza, salão de beleza, manicure, depilação. Nós temos biblioteca, nós temos corte e costura, nós temos duas salas de hotelaria, uma cozinha didática. É uma coisa grandiosa. Uma unidade que não deixa nada a desejar da unidade nossa no centro. E o que é importante, que as pessoas têm que entender, é que você fizer, você jovem, fizer um curso de corte e costura, você não precisa mais pedir emprego a ninguém. Hoje está a procura muito grande para quem sabe costurar, moldar. Se você fizer um curso na área de moda e beleza, cabeleireiro, manicure, você também tem como ter o seu ganho, a sua renda, sem precisar de emprego, sem precisar de horário. Então, é muito importante que você faça um curso no Senac, porque 70% dos nossos cursos são totalmente gratuitos. Isso não existe. Nós damos 70% dos cursos com todo o material didático, totalmente gratuito. Então, é uma grande oportunidade para as pessoas que moram naquela região sul, fazer agora os seus cursos. São 18 mil vagas por ano. E quando começa a funcionar? Bem, já começa a funcionar em janeiro. Nós vamos inaugurar agora, começa a matrícula, logo o pessoal já está contratado, para lá já está concursado, já inicia as atividades, instala e nós já em janeiro começamos a aula. Quando abrir o período letivo de todo o Senac no Piauí, já começam também as aulas no Parque Piauí. E o presidente, Valdeci Cavalcante, adianta balanço das ações do Senac no Piauí em 2015. Nós vamos terminar esse ano com mais de 75 mil alunos. E com mais essa unidade, com mais a unidade de barras, que nós vamos inaugurar também. Então, nós vamos chegar aqui, e aqui no Piauí há 100 mil alunos no ano de 2016. Que era o nosso objetivo, atingir 100 mil alunos, porque quando nós assumimos, tinha 4 mil alunos por ano. Qual a repercussão dessa realidade do mercado de trabalho na realidade de Piauí? Bem, o Piauí está exportando mão de obra hoje. Por quê? Porque nós não temos vaga para todo mundo. Então, as pessoas fazem o curso aqui no Piauí, no sertão do Piauí, São Raim do Nato, onde nós estamos. Nós estamos hoje em 15 municípios, vamos passar para 16. Então, nós estamos formando pessoas, e as pessoas vão para Fortaleza, vão para Bahia, vão para Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, e já chegam lá preparadas. Por quê? Porque o curso que é dado em São Paulo é o mesmo que é dado no Piauí. É a mesma qualidade, e quiçá melhor, pela dedicação que nós aqui no Piauí damos ao nosso Senac.